E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. Galera, no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como criar um QR Code para link. Então, eu ensinei para vocês aí, primeiramente, eu tinha feito um QR Code para as minhas redes sociais. Então, a gente lia esse QR Code, era redirecionado para as minhas redes sociais. Então, se você quer aprender também, que é bem explicativo esse vídeo, clica no card aqui em cima, assiste esse tutorial até o final. Você vai aprender e vai ser útil, muito útil aí para você que precisa mesmo criar um QR Code, tá? Você pode colocar no seu Instagram, com o seu WhatsApp no QR Code, Twitter, Facebook, todas as redes sociais você consegue colocar em um só QR Code. Ou, basicamente, pegar qualquer site e fazer um QR Code com o link de qualquer site, tá? Então, clica no card, assiste o tutorial e deixa o seu like, tá? No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer thumbnails pelo celular. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é thumbnail. Quando a gente entra, galera, no YouTube, sempre tem os vídeos, né? É claro que é o YouTube de vídeo e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui, é muito rápido porque eu não posso mostrar a informação do Google, do YouTube. Ó, eu vou vir aqui nos meus vídeos, ó. E vocês estão vendo que alguns desses vídeos têm uma capa mais legal do que esses três últimos que eu fiz? É porque esses três últimos não têm thumbnail, eu não fiz capa para esses vídeos ainda. Eu preciso fazer e inserir a capa nos vídeos. Aqui nos de baixo, ó, todos têm thumbnail, ó, já mais personalizadinha, bem, é... Aparecendo bastante o que que é mesmo o vídeo, bem claro, né? Para quando a pessoa ver o vídeo, já vai... Porque, basicamente, a thumbnail é a capa do seu vídeo. É o que vai fazer as pessoas clicarem no seu vídeo e assistir. Então, tá vendo ali, olha, que eu coloquei adotar um gato, eu coloquei o gatinho e tal. Basicamente, galera, é uma capa para o vídeo, tá? Que vai fazer as pessoas clicarem no seu vídeo. Então, é muito importante fazer thumbnail, porque você precisa... Eu acho essencial thumbnail para os meus vídeos, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como eu faço a minha thumbnail, tá? É bem fácil, rápido, super fácil, ó. Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo que eu uso. É claro que tem milhares de aplicativos para isso, galera. Você pode também procurar aí no Google, ó, vamos testar aqui. Procurando no... na Play Store. Claro que tem vários editores, né? Que algumas pessoas preferem. Mas eu gosto de fazer tudo no celular de forma mais simples, ó. Thumbnail. Olha, tem uma porrada de criador de thumbnail, 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 thumbnail. Então, você vai se adaptar ao aplicativo que você quiser. Você vai baixando, vai testando aí e você vai se adaptar a um desses. Eu me adaptei ao thumbnail maker. Que é esse thumbnail maker aqui, ó, que tá na minha página ali da frente. Ó, esse aqui, ó, thumbnail maker. Que é o que eu uso para fazer as minhas thumbnails, ó. Aí aqui eu vou clicar em criar novo. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é pegar uma imagem do meu vídeo que eu fiz. Que aí eu não tô usando uma imagem de ninguém. Imagem de terceiros. E não vai dar treta de direitos autorais. Então, eu pego uma imagem minha do meu vídeo. Insiro aqui, ó. Em Add Picture. Coloco de fundo. Insiro um nome aí para a minha thumbnail, ó. Escolho a forma. Eu tenho uma forma padrão que eu gosto de usar sempre. Mas tem uma porrada de forma aí para você colocar. Ó. Esqueci o nome. Tem outro nome isso aqui. Não é forma que chama não, mas... Me dê um desconto. Aí você aumenta, você diminui. Você coloca a cor que você quiser na sua, ó, na sua letra. O mais chamativo que você quiser. 3D, ó. Virado, desvirado. Desse jeito aqui, meio borrado, ó. Galera, esse é um aplicativo muito bom. A gente consegue adicionar vários ícones também. Aqui, ó. Tem várias opções de ícones. A gente consegue simplesmente só pintar o fundo, ó. Se eu não quiser pôr imagem nenhuma. E a partir daí, a gente consegue fazer todo esse processo de adição. Tá, galera? Você pode fazer como for da melhor forma para você aí, para fazer a sua thumb. E aqui, a gente simplesmente vai escolher. Download JPG. Que é para a gente baixar a imagem e inserir lá no YouTube Studio. Tá? E esse Save Draft, que é basicamente para toda vez que a gente entrar, está um fundo específico. Um fundo padrão, por assim dizer. Eu não gosto muito porque todo vídeo meu é diferente, a thumb. Então, se você gosta de uma thumb comum, em que em todos os vídeos vai ser a mesma, você pode salvar como draft também. E o vídeo, é claro que ele tem propagandas, tá, galera? Então, eu não quis comprar porque eu não vou comprar um aplicativo só para fazer thumb. Se você quiser, você pode comprar. Se você não tem paciência com propaganda. Eu não me importo. Então, é bom ir também para o programador. Coitado, que se quebra todo aí fazendo o aplicativo, a gente vai lá e tira o negócio, né? Mas, basicamente, esse tutorial é basicamente... Nossa, basicamente, mas vai precisar... Ignorem, galera. Esse tutorial é para vocês aprenderem facilmente aí. Como fazer a sua thumbnail para o seu vídeo no YouTube ou para qualquer outro vídeo. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!